Olá pessoal, esse aqui olha, é o coração da bananeira, que em algumas regiões é conhecido como mangará, umbigo de bananeira, flor de bananeira e nesse vídeo estarei falando sobre quando cortar esse coração da bananeira, então acompanhe este vídeo e veja todas as informações. E você que quer aprender mais, se inscreva no canal, porque temos vários vídeos abordando os mais diversos assuntos sobre o cultivo das mais variadas plantas. E agora, vamos ao vídeo. Aí para você estar retirando esse coração da bananeira, é importante aguardar mais ou menos uns 15 dias até a abertura desta última palma aqui, olha. Outro detalhe também que deve ser considerado é que deve haver mais ou menos 15 a 20 centímetros do coração da bananeira até a última palma. Aí com relação a esperar esses 15 dias após a abertura da última palma, você deve observar como está essa última palma aqui, olha. Se ela ainda está muito fininha e se ela está ainda encostada nessa penúltima palma. se ela ainda estiver com essas características, isso significa que ainda não é o momento de você retirar esse coração da bananeira. Olha, nesse caso que eu estou mostrando aqui, olha, esse cacho, nós ainda não vamos estar retirando esse coração aqui, olha. Nós vamos aguardar um pouco para poder estar retirando ele. Como faz menos de 15 dias que essa palma aqui abriu, olha, essa última palma, você observa que as bananas ainda estão muito fininhas e ainda encostadas na penúltima palma. Aí nós vamos aguardar um pouco mais para poder estar fazendo a retirada desse coração da bananeira. Esse outro cacho aqui, olha, como já está um pouco mais gordinho, e já faz mais tempo que essa última palma aqui abriu, esse aqui já está no período de retirar esse coração aqui da bananeira, olha. Você observa também outro detalhe, que já tem mais de 15 centímetros da última palma até chegar nessa parte aqui, olha. Esse aqui já está no ponto de ser retirado esse coração da bananeira. É importante estar retirando esse coração, olha, porque a remoção dele faz com que o cacho da bananeira, olha, absorva mais nutrientes, favorecendo o seu crescimento. Então, quando é retirado esse coração da bananeira, normalmente o cacho se desenvolve de uma forma mais rápida. Aqui nós temos alguns exemplos de cachos de banana, onde a gente já retirou, olha, esse coração da bananeira aqui, olha. Olha como o cacho está bonito. Você observa que foi deixado um espaço, olha, entre onde tinha o coração da bananeira e a última palma de banana. Isso é importante também no momento que você for colher o cacho, facilita também na hora da colheita. Mas aqui você observa esse outro cacho aqui, olha, que também foi retirado o coração, olha. Veja como ele está bonito e bem desenvolvido. Aí, para remover aqui o coração da bananeira, você pode simplesmente partir assim, com a mão mesmo, ou com algum outro instrumento, uma faca, por exemplo. Então, pessoal, eram essas as informações. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado pela sua atenção. Forte abraço e até a próxima oportunidade. A próxima oportunidade.